Ao camamararmos mais um aniversário do Senado Federal, 185 anos, eu quero destacar a participação das mulheres e a nossa luta pelos nossos direitos. Desde as décadas de 1920 e 1930, em meio aos protestos pelo direito da mulher para votar e ser votada, garantindo a cidadania plena a todos nós, e quando a médica Carlota Pereira foi eleita para o mandato na Assembleia Nacional Constituinte de 1933, passando pela Era Vargas, pelos governos populistas, pelo regime militar e pela redemocratização do Brasil, a presença feminina no Parlamento brasileiro vem crescendo paulatinamente, embora em ritmo ainda lento, em ritmo que precisa ser acelerado. Apesar da primeira senadora do Brasil ter sido a Princesa Isabel, que, apesar de exercer algumas funções políticas, nunca foi nomeada como senadora, mas exerceu funções políticas como tal, a primeira senadora eleita do Brasil só chegou a essa casa no ano de 1979, no dia 12 de maio de 1979, portanto, há pouquíssimos 35 anos. Foi quando chegou pela primeira vez a primeira mulher aqui no Senado Federal. E, à época, ao noticiar o fato, em 12 de maio de 1979, que o Brasil tinha finalmente sua primeira senadora, os principais jornais brasileiros não diferenciaram muito na abordagem. A Folha de São Paulo, por exemplo, à época, sintetizou a conquista com o título da matéria principal de capa, abre aspas, com a morte do senador Bosco, mulher chega ao Senado, fecha aspas, senador Pedro Taques. No mesmo dia, o título da matéria do jornal Estadão foi a seguinte, abre aspas, morte de Bosco leva ao Senado a primeira mulher, fecha aspas. E assim se seguiram o Correio do Povo, o Jornal do Brasil, jornais de todos os estados brasileiros. O destaque não era a chegada da mulher ao Senado, que, aliás, contribuiu na chapa com 46% dos votos. À época, eram chapas cujos dois candidatos, a somatória dos dois candidatos fazia com que o primeiro chegasse ao Senado. E senadora Eunice Miquiles, por muito pouco, não foi a primeira colocada, por muito pouco. entre uma das razões, senadora Marta, pela discriminação, mas teve 46% dos votos. Mas os jornais não noticiaram que a mulher chegou por mérito e com voto ao Senado, não, que tinha sido a morte do senador que trouxe a primeira mulher. Hoje, nós chegamos aqui em 1979, hoje nós somos 12 senadoras, 15%. Temos alegria de ver uma mulher na primeira vice-presidência, que não é na primeira, é na vice-presidência, porque aqui só tem o presidente e vice-presidente. E para a gente é uma honra muito grande, senadora Marta Suplicy. Portanto, nesse dia em que comemoramos 185 anos do Senado, eu, como senadora da República eleita pelo Estado do Amazonas, diretora Dóris, diretora Cláudia Lira, não poderia deixar de falar sobre a nossa presença e a contribuição que as mulheres vêm dando, não apenas no Parlamento, mas na construção dessa bela e dessa amada nação que se chama Brasil. Parabéns às senhoras senadoras, parabéns aos senhores senadores. Parabéns ao Brasil, que tem a felicidade de, num ambiente de democracia, de, num ambiente de liberdade, comemorar os 185 anos de uma instituição tão importante como é o Senado Federal. Muito obrigada.